Temos mais informação de mercado da bola para a gente trazer para vocês. A gente recebeu recentemente aqui no dia de primeira, né, o Andrade, o Marinho, o nosso pickbinder, com a sua boina que é sempre marca já registrada, falando a respeito de inovação contratual do Maurício e de que era um jogador importante nesse time do Internacional e, evidentemente, com o destaque que ele vem tendo, o mercado começa a olhar com outros olhares. E você trouxe informação sobre o Red Bull Bragantino, interessado pelo jogador. Qual que é a situação agora? Sim, a novidade é que o jogador já manifestou internamente no Beira Rio o desejo de trocar o Internacional pelo Red Bull Bragantino, até pelo projeto que foi apresentado pelo Red Bull Bragantino, um contrato válido por cinco temporadas. A proposta já está nas mãos do Maurício, assim como a proposta do Bragantino para o Inter, também já está na mesa do Colorado. Não me abriram os valores, o valor por si só é mantido em sigilo pelos envolvidos, mas o que puderam antecipar é que o Red Bull oferece um valor por 80% dos direitos econômicos do Maurício. A última informação, e aí eu não consegui confirmar, mas pesquisaram na internet, e até olhando para matérias do próprio Marinho e para amigos da concorrência, é que o Inter é dono de 70% e o Cruzeiro é dono de 30%. Sendo então uma proposta por 80%, resta perceber se de fato quanto o Inter vai abrir mão, mas certo é que essa proposta do Bragantino envolve uma compra de percentual do Cruzeiro, mas é isso, contrato de cinco anos para o Maurício, o Red Bull Bragantino quer fechar o seu pacote recente agora de reforços, porque vendeu o Arthur, teve uma injeção financeira importante para poder acalmatar algumas posições, alguns setores, e o Maurício fecharia, entre aspas, com chave de ouro esse mercado do Bragantino. 80% dos direitos econômicos, cinco anos de contrato, falta perceber que quem sabe amanhã a gente consegue... Perdemos momentaneamente o contato com o nosso Bruno Andrade, no momento em que eu estava checando aqui, inclusive, a nossa audiência do TikTok. Ia mandar um salve para vocês, porque temos informação importante, e claro que vocês sempre fazem parte conosco aqui do nosso Di Primeira. Deixem o seu like, o Felino está por aqui mandando mensagens. Obrigado pela mensagem aqui no nosso TikTok Dual Esporte, curtindo a nossa programação do Di Primeira. O Andrade, só para arredondar, estava falando a respeito do Maurício, tem mais informação no nosso blog Mercado da Bola. Eu ia até perguntar para o Andrade, porque é algo que me surpreende, esse movimento de mercado do Red Bull Bragantino, mas que normalmente busca jogadores com perfil mais jovem, mas o Maurício faz parte desse perfil, acabei de checar que tem 21 anos. Já restabelecemos a conexão com o Bruno Andrade, está de volta conosco. É isso, me ligaram. Uma fonte ligou e disse para ela, manda mensagem, é mais fácil. Ela está escrevendo aqui. A informação tem prioridade. Claro, mas também... Eu avisei a fonte, não me liguem, eu vou estar no programa. Se for, manda mensagem. Não me quebra, né? Não me quebra. Não me quebra. Mas a fonte tem prioridade, as pessoas eu sei que entendem, mas é isso, fechando do Maurício, é confirmar amanhã, qual é o valor dessa negociação, se ela vai avançar ou não. Mas a novidade é essa, o jogador quer trocar o Inter pelo Red Bull Bragantino. Uma outra informação importante que está nesse texto, uma informação que o Marinho, nosso companheiro Maurinho Saldanha, reforçou para mim ontem à noite, é que o Internacional precisa vender. Está no orçamento do Internacional, no planejamento do Internacional, vendas no total de até 135 milhões de reais. Ou seja, de fato, nunca é interessante negociar um jogador para o mercado interno, para o potencial adversário na busca por títulos, mas é isso, o Inter precisa de 135 milhões de reais para fechar no azul essa temporada. Mais detalhes você pode ver no nosso blog lá no Mercado da Bola também.